O que é isso? Você já ganhou um Grammy cut, minha mina não gêmea Eu quero um filho como Tyler, você me empresta um semi Que eu disse, me lembro, M&A, você conhece, no Estou prestes a cometer um crime Se eu falar disso, mano, eu não minto Seu pedido de desculpa eu printo Pronto, tonto, não gostou do verso, eu desabafo com o meu pinto Sinceramente eu dropei um quarto, inferno já é meu quinto Pode pá, faço vodka, divino tinto Saio de H, só de H Procurando um lugar confortável, onde eu consiga ser extinto Q, cê nem viu Click, clack, boom Desvio, nenhum viu Click, clack, boom Q, cê nem viu Click, clack, boom Desvio, nenhum viu Click, clack, boom É pra vim sem dó, entende ó É tipo dar um gole em um copo de cero Perigoso, tipo dar uma arma de paintball Pro macaco, depois ele bebecinto, sem stall Não, pera Se eu contar a minha história Eu vou te falar que eu tô no auge agora Na minha memória Tem coisa que se eu me deixar levar só de pensar Assim que o diabo já gosta Só são tímicos, virgula, pilula e etc Tudo aquilo quer se alterar Pra depois chegar no dia seguinte Vê a cara da sua mãe falando Meu filho, como é que cê tá? Com a polícia, cê vai detestar Cê vai ter que esconder pra não detectar Ou vai ter que engerir, cê vai ter que tentar Depois morrer, cê não defecar Meu Deus, graças a Deus Eu sobrevivi no auge dos meus Vim te beirando a U.T. E ela sabe que me deixa firme Quando ela tira o biquíni Parece cena de filme Quando ela rebola a bunda Não para, se não deprime Trepa, eu dou uma filhada puta Trepa, 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 trepa Eu dou uma filhada puta Eu dou um doente, é um bicho Me arrola, fica maluco E faz rap, tá difícil Faz a cima de segunda Avisa lá pros seus amigos Deixa assim uma vagabunda Se quiser arrumar comigo É tipo comissão impossível Máquina dos versos, eu sou animal Toma aqui meu ovo Olho gordo que chupa pau SP capital, só moleque em mil grau Desculpa, não fica mal Com esse dano cerebral Sei que eu sou anormal Só pra fechar a final Cante, mano, avisei Que eu via cometer um crime Cê nem viu Clic, clac, boom Diz, viu Nem um, viu Clic, clac, boom Olha, último da música de novo Conta novidade Quem ouve nem pop Pra falar a verdade Na peridade de rádio Que ela vem de caridade Na cidade Com o Luad Vou te falar da verdade, sabe Da metade te confesso Que eu tô velho e tô novo Mano, tô de cara Que tu tá de cara Para que tá, tá de Vai dar merda Vou te falar Falo que é ultrapassado Canta speed flow Mas não é bem assim Porque ultrapassado Eu vi na sua letra De novo e de novo Só fala de li Louco de fato Com a capa do mago Eu ainda falava Pra fazer dinheiro Só se infelicinador Agora cê sabe Por que que eu prefiro Ostentar o amor Toma um gole do veneno Que o pico do corvo Te serve na vala Problema bateu Depende do grau do problema Eu te afirmo Que o vermel não pula na bala Funk PM Funk presidente Que voces dotaram Enfia as panelas na raba Hoje meu terno tá caro Mas botei a cara Com o terno de palha Rai em cais Pro rap é realidade Muitos omitiram essa verdade Coitado cê sabe Cabeça vazia Oficina do Bolsonaro O tempo que me esconde Não me salva Sou capricórnio Notório Me afirpo Na prática Se não tá ligado Eu não tava na fase Só falatório Moleque Desplana Então cuida as palavras Meu tudo Não chame de sujo Não chame de sujo Quem antes trampava Com a mão na lama Que se foda só fama Sei que marcado Nunca te fez bom Marinheiro Amigo Caminhada curta Cê pode pá Nunca te fez andarilho Que o cê nem viu Click like boom Desvio Nenhum viu Click like boom Click like boom Cê Nenhum viu Click like boom Desvio Nenhum viu Click like boom Cê Tchau Legenda por Sônia Ruberti